De um lugar muito distante Daqui me falar de um lugar Onde o rei do céu está A reina onde todo o poder onde está Assentado em seu trono Eu sempre abençoar o coração Que vem do nosso coração Santo, Santo eu irei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos do mundo Para sempre estarei Beijo de um bem ao lado Do meu rei cantando o hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei esse lugar Não se pode comparar Comparar Os riqueza que não faltam E que coroa te teremos Ali Cantaremos como as canjus Boaremos como as canjus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite